Meus amigos, hoje é sexta-feira Está com o nosso hoje o vereador doutor Carlinhos Aquele que saiu recentemente da Secretaria de Esporte Ele está pedindo socorro ao secretário de Educação Porque a escola lá do Belo Monte não está funcionando Agora, por que não está funcionando? Vamos ouvir o vereador doutor Carlinhos A primeira pauta e a segunda, da qual depois eu vou abrir parte para vocês Diz respeito a outras demandas Na semana passada a vereadora Germana Salles falou sobre várias questões E uma daquelas questões dela foi a questão da recuperação das estradas E eu estou vindo hoje de manhã, seis da manhã, eu já estava na chuva lá no Belo Monte Lá não está tendo aula Lá no Belo Monte não está tendo aula Porque a passagem rompeu por causa do rio E o ônibus não vai até lá O transporte colar não vai até lá E eu já falei com o secretário de Infraestrutura Me desculpem Falei com o secretário de Educação E algumas ações já estão sendo traçadas Para que aquela ponte seja recuperada E aproveitando isso, já fazer um paliativo Enquanto se pode trabalhar de uma maneira eficaz nessas estradas E recuperar o acesso Porque a escola do Belo Monte está sem trafegado Sem condições de tráfego Não há trafegabilidade Não há como retomar as aulas naquela comunidade E aí vem outras coisas Vem a questão de saúde Se alguém adecer, precisar de uma ambulância Precisar de um socorro, de um deslocamento rápido Não vai ter Vai morrer lá no Belo Monte Se essa estrada não for emendada Regularizada Imediatamente É uma questão de urgência É um deveria E deve ser uma prioridade do município Outra comunidade que eu gostaria de chamar a atenção É do Toco Um pessoal do Toco Numa comissão de moradores do Toco Veio me procurar no gabinete E eu estive lá no Toco Gente, até para descer do carro é complicado Até para descer do carro, vereador Neto É complicado Carro pequeno não entra Os carros estão nas garagens Porque não podem sair E eu consegui algumas carradas de aterro Apenas para colocar nas passagens Para os carros saírem Mas eles não têm condições É preciso que seja também feito Emergencial De uma maneira emergencial Já um aterro Colocando aterro Que não pode ser barro Nem pisar Tem que ser resto de construção Ou fresa Esse material que tem lá do Denise Ou então das pedreiras Para que tenha condições de se andar Naquela comunidade do Toco Obrigado doutor Carlinhos Muito obrigado a você Internauta que acompanha aqui os nossos vídeos Muito obrigado Se inscreva Já é inscrito Mande outra pessoa se inscrever No nosso canal É TV Calcaia no Youtube Tem jeito É fácil demais Tá bom? Forte abraço Quer falar com a gente? Nosso telefone WhatsApp é o 986-44-4005 Tchau Tchau Tchau